Então galera, projetinho do Chevette que é o seguinte ó, compressorzinho elétrico, olha aqui, dá uma alinhadinha aqui como é que ficou, compressorzinho aqui, reservatóriozinho nessa posição, pra não atrapalhar o cara, fechei aqui na regressão, vai ficar o novo Chevette aí, deixa ficar livre, show hein galera, hum, passa mal no Chevetteinho É isso aí, bora, bora que o ano começou, não para não